Deixa eu arrumar o cabelo aqui, né? Opa, opa, opa Bora ver, belezinha E aí galera do canal Tentei, boa noite A todos que fazem parte A quem é inscrito, a quem não é inscrito Aquele que tá assistindo o vídeo pela primeira vez Aquele que vai assistir o vídeo Peço a você que se inscreva, que compartilhe Os nossos vídeos, que clique no sininho de notificação Pra receber as novas notificações Que será lançada E seja parceiro mesmo Quero agradecer o Alex aí Pra mandar aquele alusão, muito obrigado mesmo Fazer parte da família do canal Tentei Você é um cara que é importante para o canal Muito obrigado, não só você Mas todos que são inscritos e aqueles que vão se inscrever São importantes para o canal Muito obrigado a todos vocês, um abraço A quem não é inscrito e quem não é Se inscreva, se inscreva, se inscreva Compartilhe o vídeo no Facebook, Whatsapp Em todas as redes sociais que você tiver disponível Vamos aí A Record TV, SBT e RedeTV Deixarão de exibir programação Nas operadoras Net, Claro, Embratel, Sky Vivo e Oi Por mim Por mim Vou ser sincero pra vocês Eu não estou aqui pra apoiar essas emissoras Mas tem que cobrar mesmo da Sky Da Vivo, da Embratel e da Claro A Oi eu não falo nada porque a Oi não cobra mensalidade Os canais abertos da Oi Você, ela não te obriga você a fazer recarga A Oi é na modalidade livre, ela não cobra nada Agora as outras, exploda Se ela cobra do cliente, ela tem que ser cobrada também Ué Porque nós pagamos pra assistir A TV aberta nessas televisão Entendeu? Nós pagamos pra assistir os canais abertos em alguns dessas Dessas Operadoras de TV Então elas tem que ser cobradas também Diferente a Oi A Oi eu acho injusto cobrar da Oi Porque a Oi ela não cobra É... A modalidade livre não cobra E não obriga ninguém a fazer recarga Pra ter os canais abertos Na sua TV Então eu acho que é só injusto Não estou aqui pra defender a Oi Mas é injusto ser cobrado Uma emissora que não cobra nada Pra ter os canais abertos aos clientes A situação da... Da... Claro Da Vivo Da Tim Da... Da Tim E da Sky São tudo igual Eu acho que elas tem que ser taxadas Só que voltando pra realidade A gente que vamos pagar o pato Falar que nem assim Nem o povo falou, né Quem vai pagar o pato é o povo brasileiro Porque nós seremos taxados Eu acredito que o povo vai pagar Pra ter os canais abertos Entendeu? Não sou a favor de cobrar delas Porque elas cobram do povo Mas ao mesmo tempo Fico com dó do povo Porque quem paga é o povo A Sky É o recorde de cobrar do povo A Clara começou agora As outras eu nem faço ideia Mas é isso aí, né Infelizmente quem paga a conta é o povo brasileiro Voltando na situação Eles têm praticado cobrar É da gente brasileiro E infelizmente eu tenho visto Que nós sofremos mais uma vez Eu sei que vai ficar muita gente Sem sinal aí No dia 29 agora desse mês 29 de março de 2017 Mas temos que apressar Apertar esse povo Porque eu acredito que se a modalidade fosse livre O povo ia pra redes sociais Apertar o SBT A rede TV E a Record Mas como a modalidade não é livre Na Sky e na Clara Fica até sem medo Fica até sem jeito De a gente cobrar deles Alguma coisa Porque nós pagamos A Sky e a Clara Pra fornecer o sinal pra gente Então Nós temos que apertar elas Porque nós pagamos Já na questão da Oi O povo tem que ir à luta E obrigar essas emissoras A não cobrar da Oi Porque a Oi não cobra do seu cliente Para ter os canais Livre e aberto Mas é isso aí Infelizmente quem paga é a gente Peço a você que nos inscreva Que se inscreva E vamos ver o que vai dar No decorrer da semana Vou estar falando também Sobre a Sky Gato É isso mesmo Sky Gato Se se prepare Que eu vou estar trazendo Uma polêmica sobre a Sky Gato E lembrando a vocês aí amigos Que infelizmente Nós ficaremos sem o sinal Da TV aberta Na Sky e na Clara E na Oi Na NET Sei lá Nem faço ideia Essas outras operadoras Porque Na Embratel Porque Elas não vão querer Entrar em acordo Mas fique sabendo Você paga Pra ter esses canais abertos Mas elas não querem Fazer acordo A Oi eu entendo Mas as outras emissoras Eu não entendo Porque elas não pagam A SBT A Record E a Rede TV Se elas cobram do cliente Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Obrigado